E em João Pessoa, na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com cerca de 60 empresários de vários setores da economia, como indústria, serviços e agropecuária. Durante o encontro, a presidenta falou sobre a situação econômica do Brasil e as medidas tomadas para a retomada do crescimento. O empresário do setor de energia elétrica, André Teobaldi, disse que a visita da presidenta foi bem recebida pelo empresariado local. A primeira coisa que eu falo é que o diálogo com a presidente é algo extraordinário. Segundo, sem filtro. E é onde a gente pode colocar, de fato, os nossos anseios ou até algumas sugestões para poder melhorar, principalmente, o setor de infraestrutura aqui do Estado relativamente à energia elétrica, como também de uma forma geral.